Espaços cênicos O espaço cênico é o lugar ocupado pelos atores durante a representação diante de um público. Ao longo do tempo, a forma desse espaço foi variando. Apesar de seu aspecto básico permanecer retangular ou circular, para entender como surgiu o espaço cênico circular, podemos pensar numa pessoa representando, fazendo algo divertido ou interessante no espaço aberto. Nos colocaremos numa posição que permita ver e ouvir melhor. Observe a cena, como as pessoas ficam curiosas e se aproximam. Pouco a pouco os espectadores acabarão formando um círculo em volta do artista. Na Grécia, onde surgiu os primeiros prédios teatrais, o espaço cênico era circular e eram sempre construídos em encostas para permitir uma melhor visão e acústica da cena. O prédio teatral grego era formado de três espaços fundamentais. A orquestra, onde atuava o coro, a arquibancada para o público e o procênio para os líderes do coro, que eram os atores principais. Os romanos se apropriaram da estrutura teatral grega, adaptando o espaço cênico à estética romana. Avançaram com um palco sobre a orquestra, fechando o prédio teatral, juntando o palco à arquibancada. Na Idade Média, as representações eram feitas nas igrejas, algumas realizadas nos átrios, ou entradas, no coro, ou na parte central do templo. Na Idade Média, também era frequente utilizar carroças, que funcionavam como teatros ambulantes. Sobre a carroça se colocava um cenário, e debaixo, fechado por uma cortininha, os atores se vestiam. Nos séculos XVI e XVII, no tempo de Shakespeare, os teatros ingleses, que estavam situados nos arredores das cidades, tinham uma plataforma que saía do palco, e que era rodeada pelo público. Os primeiros teatros cobertos apareceram na Itália. Os palcos eram bem profundos, e permitiam a utilização de belos cenários, e de maquinárias, para realizar efeitos especiais nas peças. Esse tipo de espaço cênico é conhecido hoje, como palco à italiana. No final do século XIX e início do século XX, surgiram outros tipos de espaços cênicos. Muitos desses palcos permitiam que os espectadores e os artistas, partilhassem o mesmo espaço, desaparecendo a diferença entre palco e plateia. No teatro contemporâneo, o espaço cênico pode ser um palco à italiana, um museu, uma praça, um cômodo de uma casa, enfim, o espaço conveniente, a criação teatral. Música 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 Se inscreva no canal.